Esse é mais um vídeo sobre a jornada de empregado para empreendedor. Nesse vídeo estarei falando um pouco mais sobre a questão financeira. Se você já gostou desse vídeo, deixa seu like porque assim eu estarei sabendo que você gostou desse conteúdo. Mas também se você gosta assuntos referente a marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital, já se inscreva no canal porque assim você vai receber as notificações. Para você receber 100% das notificações é só você ticar o sininho cinza ao lado, assim você vai receber 100%. Bom, alguns vídeos atrás estive falando sobre a sua jornada de empregado para empreendedor. E nesse vídeo estarei falando sobre a questão financeira. Como você consegue administrar nesse tempo aí que você está começando a virar empreendedor. Esse é um dos casos mais importantes para quem está começando a empreender pela internet. Porque a questão financeira ele vai influenciar tanto para quem tem família, mas também quem é solteiro, quem não tem família para poder pagar algumas contas em casa. Nesse vídeo você vai saber sobre como você administrar bem a sua vida financeira durante essa jornada de empregado para empreendedor. Bom, vou contar um pouco mais aqui da minha experiência, do que eu passei durante essa época aí que eu estava nessa transição. Na verdade fui um pouco doido porque eu comecei já querendo pedir demissão sem pensar na questão financeira. Mas hoje eu poderia pensar um pouco mais em começar quando eu tivesse uma certa segurança. Porque muitas vezes não pensamos nas contas fixas do mês. Por exemplo, se você paga aluguel em sua casa, você tem que colocar isso na balança. Ou se você tem a internet para pagar, você também tem que colocar, porque principalmente a internet vai ser um ativo no seu negócio. Mas diante de tudo isso, as coisas deram certo para mim. Mas é claro que eu quero falar para você que o meu caso é um caso à parte. É uma exceção que muitas pessoas pensam que eu tive sucesso e vai ser fácil também para ela. Na verdade não é dessa forma que acontece. O que existe por trás de tudo isso, você tem que fazer um planejamento financeiro. Se você não tem nenhum planejamento financeiro, é bom você começar já a pensar sobre isso. Comece primeiramente quanto de dinheiro você consegue se sustentar em 12 meses. Se você tem algum dinheiro guardado na sua conta, você tem que analisar quanto tempo você consegue se sustentar com esse dinheiro. Mas se você não tem dinheiro algum guardado na conta, é bom você já começar a juntar dinheiro. Você começa a analisar quanto tempo você consegue ficar com esse dinheiro guardado, cobrindo seus custos e assim você consegue focar em seus projetos. Eu vou falar aqui uma margem de segurança, não vou falar sobre valores, porque o valor depende de cada estilo de vida. Mas sim estarei falando sobre o tempo que você precisa, de no mínimo 12 meses. Mas muita gente vai me falar, Diogo, 12 meses é muito tempo. Mas pessoal, se você faz uma faculdade de 5 anos, para poder depois ter um retorno depois de mais 5 anos, total 10 anos, o que é 1 ano perto do seu sucesso? Então levando em consideração que você já conseguiu esses 12 meses para se sustentar, você consegue um pouco mais de tranquilidade, que seria o primeiro ponto que eu falei para você, manter tranquilidade ao trabalhar pela internet. Assim você tendo o dinheiro já guardado, você consegue aplicar os seus projetos com mais tranquilidade. Um dos maiores fatores que as pessoas desistem ao empreender pela internet, é porque ela não consegue se sustentar. E é por isso que eu falo para você ter essa margem de segurança, de guardar um dinheiro pelo menos. E é por isso que eu oriento você a guardar um determinado número de dinheiro, para que você tenha mais tranquilidade em focar em seus projetos. Bom, esse aqui foi um vídeo no qual eu falei sobre a questão financeira, de como você começar a administrar, para saber o tempo que você precisa, para começar a empreender, ter uma tranquilidade a mais em seus projetos. Bom, esse aqui foi mais um vídeo dessa jornada de empregado a empreendedor. Bom, eu espero que tenha ajudado você nessa questão financeira. Então, até o próximo vídeo. Forte abraço. Fica com Deus.